Estou aqui ao lado do nosso telão para mostrar a primeira parte da tabela que está modificada. Só esse primeiro pedacinho aqui, vamos até o Botafogo, olha só. Agora, Palmeiras permanece na liderança com a mesma pontuação, 64 pontos, só que o Flamengo com asterisco, voltamos a ver o asterisco em uma tabela de Série A, é para o Flamengo com 57 pontos, a diferença aumentou para 7 pontos entre um e outro, e tudo porque o Fluminense ingressou no STJD com um pedido de anulação do Clássico contra o Flamengo, vencido pelo Mengão, gol anulado e quero dizer bem anulado pela arbitragem, mas de uma maneira que se ficar comprovada a interferência externa, isso vai dar ganho de causa ao Fluminense. Imagino que a partida vai ser, não sei se repetida, não sei se eles vão validar o que vai acontecer, imagino que vai acontecer de novo. Eles vão jogar depois do campeonato terminado. Não, mas o presidente da... E outra coisa, se anular esse jogo, tem que haver um retrocesso na lei, e tem que buscar os outros jogos em que a interferência externa decidiu o jogo. Tem muito jogo aí que foi decidido por interferência externa. Eu não estou dizendo que está certo o que aconteceu no Rio, que essa interferência... Vocês não lembram, por exemplo, na partida entre Palmeiras e Chapecoense, que o Egídio foi expulso, foi para o vestiário, daqui a pouco chamaram ele de volta porque mudaram. Tem Corinthians e Palmeiras, Santos e Botafogo. Olá, você acha que a partida entre Fla e Flu deve ser anulada? O Sim voltou. Mudou de novo. Olha lá, 62,4%. É, a torcida do Palmeiras votando. Exato. Eu acho o seguinte, não tem que anular nada. Portanto, tira essa pesquisa daí, porque a torcida do Palmeiras é quem está votando. Não, mas ela tem o direito de votar. Não, mas claro que ela tem o direito de votar. Mas você queria que desse o quê? Você queria que desse o quê? A torcida do Palmeiras votando, você acha que vai dar não ali? E qual é a sua opinião sobre isso? O quê? Sobre a anulação, não. Não. Nem pensar. Nem pensar. Absolutamente nem pensar. E principalmente... Mas o Fluminense não está dentro do direito dele? Está dentro. Não, ele tem que provar, agora é diferente, ele está pedindo, mas se ele vai levar, é outra escola. Tem na regra... Denilson, Denilson, eu vou falar uma coisa para você, Denilson. O Fluminense está usando o direito dele. Eu não usaria. Eu vou dizer uma coisa para você, Denilson. O Fluminense saiu da Série C para A, direto, sem passar pela B. E arrebentou com a própria vida. E o direito dele? O Fluminense? E o dever dele? E a obrigação dele de jogar a Série B? Mas especificamente nesse assunto, nesse tema, nesse tema, nesse sentido, Mas, gente, olha, tem que deixar uma coisa clara. Está cumprindo o direito dele, que eu não cumpriria. A decisão do Sandro Merahit foi uma decisão correta. Isso já está mais do que comprovado, porque nós já vimos o lance no mínimo umas 50 vezes. O problema é como essa decisão foi tomada. Ela foi tomada entre o árbitro e entre os seus auxiliares, ou aconteceu uma interferência externa. Para que isso seja provado, o Fluminense precisa mostrar as provas. As provas, por enquanto, pelo que se diz, é uma matéria. É uma leitura labial. Uma matéria feita com leitura labial. Gente, como é que você comprova? Acho que joga fora. Isso que eu digo para vocês. Como você comprova quem é essa pessoa que aconteceu, que foi feito? É isso. Renata, me permita. Tem duas medidas que elas precisam ser urgentemente tomadas dentro da CONAF, dentro da arbitragem. Se a gente vai usar o recurso de vídeo e que seja usado imediatamente para 2017, ok. Mais duas. A caixa preta do intercomunicador dos árbitros. Gravação de tudo que eles conversam, até para ser usado como prova depois, caso o tribunal queira essa gravação. Isso é armazenado? Não. Não, não é gravado. Deve ser gravado tudo que os árbitros conversam. E segundo, entrevista coletiva dos árbitros depois dos jogos, para que eles expliquem, assim como os técnicos e jogadores, as decisões que eles tomaram. Essa da explicação do árbitro eu já acho desnecessária. A da comunicação você foi... Não, a explicação é a súmula, não é? A da comunicação ele foi super bem. Exatamente. A da explicação do árbitro, ele pode gerar ainda mais raiva no torcedor. Eu acho que ele pode eliminar. Não, mas calma. Não, mas calma. O Sandro Meirahit foi lá, pegou a súmula de novo e falou o seguinte, quero fazer um adendo. E ele fez. Ele tem esse poder, não tem? A explicação do árbitro, as pessoas podem interpretar de várias formas. Assim como interpretamos declarações de jogadores, de treinadores, a do árbitro eu já acho mais arriscado. Gente, olha o sim. O sim está dominando a pesquisa. É, então, mas assim, Renato, é um choque, é um conflito de situações, né? Primeiro, o Fluminense está certo em pedir se houve interferência externa. Ponto. O gol foi muito bem anulado. Olha que situação. O gol foi bem anulado. O cara estava impedindo. Foi feita a justiça. Então, por isso que é vergonhoso para o Fluminense. Então, ponto. Mas o Fluminense não está nem aí para isso. Por isso que é vergonhoso para o Fluminense. O Fluminense está acostumado com isso, infelizmente, a uma realidade. O jogador do Fluminense tem que ficar bravo, mas é verdade. Eu falei que o que acontece no campo teria que ficar no campo. É lógico, é evidente que sim. Tiveram 90 minutos para vencer uma partida. Foi o que eu falei aqui, não foi, Renato? 90 minutos para vencer uma partida e não venceram.